Lucas capítulo 13 versículo 10 Vamos queridos ouvintes, queridos irmãos que nos acompanham Pelo Facebook e também no Youtube Você que está nos acompanhando neste momento, compartilhe esta live Porque vidas alcançarão neste momento uma benção das mãos de Deus Compartilhe porque alguém no hospital precisa de um milagre Compartilhe porque alguém na sua vizinhança precisa de um milagre E você que está nos ouvindo neste momento, através das emissoras de rádio Sejam todos bem-vindos, Deus tem um milagre preparado para a sua vida Livro de Lucas capítulo 13 versículo 10 Lucas capítulo 13 versículo 10 Vamos falar acerca de ser livre Seja livre foi a palavra que Jesus deu Quem quer ser livre? Quem quer ser livre? Levanta sua mão e dá uma glória para Jesus Jesus transforma a vida do homem e faz com que o homem seja livre E quando Deus vem para fazer, homem nenhum pode impedir Esta é a tarde que Deus escolheu para operar o milagre na sua vida Então não fique calado, aproveita a oportunidade Adore aquele que cura, adora aquele que liberta, adora aquele que transforma Enquanto você está aqui, Deus está batalhando contra o mal Que está lutando contra a sua casa e hoje você levantará a bandeira da vitória Livro de Lucas, queridos ouvintes Você que está nos ouvindo neste momento aí no Rio de Janeiro Deus abençoe vocês que nos ouvem pela 102.9 FM E a 1030 Rádio Capital do Rio de Janeiro Domingo estarei com todos vocês aí na rua Senador Pompeu Número 27 Às 7 da manhã, às 9 da manhã e às 11 da manhã Nos sete mergulhos de Namã O domingo da restauração e neste domingo é a restauração da sua saúde Então domingo não falte, Deus tem um milagre preparado para o povo do Rio de Janeiro Que estão nos ouvindo neste momento Eu aproveito esta oportunidade para lançar um convite a todos que nos ouvem Para receber o milagre Rua Senador Pompeu, número 27, no Rio de Janeiro Que Deus abençoe Livro de Lucas, capítulo 13, versículo 10 Quem já encontrou, diga a glória a Deus Quem já encontrou, diga a glória a Jesus Diz assim a palavra de Deus E ensinava no sábado Nenhuma das sinagogas Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade Havia 18 anos e andava curvada E não podia de modo algum endireitar-se E vendo Jesus, chamou a si e disse-lhe Mulher, estás livre da tua enfermidade E pôs as mãos sobre ela E logo endireitou-se E glorificava a Deus E tomando a palavra o príncipe da sinagoga Indignado porque Jesus havia curado no sábado Disse a multidão Seis dias há Que é mister trabalhar Neste pois vintes para ser descurados E não é o dia de sábado Respondeu, porém, o Senhor E disse, homens sem fé No sábado não se desprende da manjedoura Cada um de vós O seu boi ou a jumenta E não o leva para beber E não convinha soltar desta prisão No dia de sábado Esta filha de Abraão A qual há 18 anos Satanás Mantinha presa Dizendo isto Ele Todos os seus adversários Ficaram envergonhados E o povo se alegrava Por todas as coisas Gloriosas que era feita Por Ele Diga a glória a Deus Igreja Levanta a palavra de Deus A Bíblia Sagrada E diga Meu Deus Com mais fé Diga Meu Deus Fala comigo Senhor Porque eu preciso Da tua palavra Diga Fala Senhor Porque eu necessito Da tua palavra Pode se assentar Batendo palma E dando glória Para Jesus Pode louvar Pode adorar Pode exaltar Jesus está em nosso meio E a igreja vive A igreja que glorifica A igreja vive A igreja que exalta Jesus de Nazaré Queridos e amados irmãos Só tem um Que pode trazer Liberdade para o homem O homem só pode ser livre Quando tem um encontro Verdadeiro Com Jesus de Nazaré Jesus Ele é o libertador De Israel Jesus Ele é Aquele que transforma A vida do cansado A vida do aflito A vida do necessitado Em uma das suas pregações Jesus disse Vinde a mim Cansados e oprimidos Que eu vos aliviarei Jesus sempre olhou Para a alma do cansado Jesus sempre olhou Para a alma do desesperado Jesus sempre olhou Para a alma daqueles Que se encontra Praticamente Em uma situação Tão delicada Que não sabe Mais o que fazer Olhando para o livro De Lucas Nós encontramos Uma história Semelhante A sua história Nós encontramos Uma mulher Enfrontando Uma batalha Semelhante A sua batalha A Bíblia Começa contando Que esta mulher Andava 18 anos Encurvada O motivo Desta mulher Andar encurvada Não era tratamento Para médico Não era tratamento Para fazer ali Como podemos dizer No meio da medicina Não, não era Não era Porque quando Jesus chegou E convidaram Jesus Para fazer parte Daquele grande culto Que ele toma a palavra Que ele começa a pregar Que ele começa a anunciar A Bíblia Sagrada Diz que Jesus Ele enxerga na mulher O que não apareceu Em tomografia Ele enxerga na mulher O que não apareceu No raio X Ele enxerga na mulher O que os médicos Não haviam enxergado Ele enxerga na mulher O que a sociedade Do presente século Não havia enxergado A Bíblia diz Que Jesus está pregando O seu sermão Anunciando Ele coloca uma pausa No meio da sua pregação Para atender alguém Que precisava do socorro Quando Jesus olha Para a mulher Andando encurvada E Jesus vendo Que a situação Daquela mulher Não era para tratamentos Não era para medicina Jesus o convida Para entrar Jesus dá uma olhada Para aquela mulher E já vai dizendo Filha Vem mais para cá Chega mais perto de mim Parece que estou vendo Alguém pulando na frente E dizendo Você não pode entrar aqui Você é uma mulher encurvada Você não pode entrar aqui Você é uma mulher doente Você não pode entrar aqui Na sinagoga Devido a vida que você vive Alguém tenta impedir Mas Jesus olha e diz Ei Quem convidou ela sou eu Quem está chamando ela sou eu Quem está trazendo ela para perto Sou eu Parece que estou vendo Alguém querendo atrapalhar Para a chegada desta mulher Até Jesus Parece que estou vendo Alguém tentando Servir de obstáculo Para impedir A mulher se aproximar De Jesus Não adianta Meu querido irmão Aquele que é convidado De Jesus Não tem capeta Que pare na frente Aquele que é convidado De Jesus Não tem homem Que impede Aquele que é convidado De Jesus Não adianta A doença Aparecer de última hora Não adianta Satanás Aparecer de última hora Deixa eu ver Quem foi convidado Por Jesus Deixa eu conhecer Quem foi convidado Por Jesus Levanta esta mão Para adorar a Ele Aquele que te convidou Ele te convidou Para viver o milagre Aquele que te convidou Ele te convidou Para viver Ei meu querido irmão Uma vida transformada Aquele que te convidou Ele é maior Do que o teu problema O nome dele É Jesus Ele te convidou Jesus vendo A história da vida Que você está vivendo Jesus vendo A situação Que você está vivendo Jesus olhando Para as lágrimas Que você está derramando Jesus olhando Para você Que já bateu Em tantas portas Já recorreu Todos os tipos De médicos Já fez tratamento De tudo E ainda Permanece doente É você Que foi convidado Nesta tarde É você Que sofre De insônia É você Que está Em uma situação Desesperadora Deprimido Oprimido É você Que Jesus Convidou Nesta tarde Para que Jesus me convidou Ele te convidou Para ser livre Ele te convidou Para viver Uma nova vida Ele te convidou Para viver Uma vida Transformada Ele te convidou Para viver Meu filho Algo novo do céu Está chegando Para você Prepara Para ser livre Livre Para adorar Livre Para viver Livre Para glorificar Aquele Que vive Aleluia Jesus Ele convida Aquela mulher E a mulher Vai se aproximando Encurvada Jesus Enxergou Naquela mulher Que havia Um espírito De enfermidade Sobre o corpo Dela Jesus Enxergou Naquela mulher Um espírito De doença Que estava Enraizado Já há muito tempo Fazendo Com que aquela mulher Não endireitasse Jesus Enxergou Que naquela mulher Tinha um demônio Um espírito De enfermidade Fazendo Com que ela Vivesse Aquela vida Que ela estava Vivendo Quando Jesus Convida Jesus já vai Dizendo para ela Vem filha Parece que estou Vendo a mulher Se aproximando E Jesus dizendo Vem filha Vem porque hoje A tua doença Vai desaparecer Parece que estou Vendo Jesus Trazendo Aquela mulher De cabeça baixa Aquela mulher Desesperada Aquela mulher Que havia Procurado Uma solução Do seu problema Em tudo E em todos Quando ela vai Se aproximando Jesus coloca Suas mãos E já vai Repreendendo O que habitava Sobre a vida Dela O problema Dela Não era Um desvio O problema Dela Não era Podemos dizer Um problema Na sua coluna Não O problema Dela Era de origem Espiritual Quando a mulher Se aproxima Que Jesus Coloca Suas mãos E repreende Os demônios Que estavam Se apoderando Daquela vida Jesus vai Dizendo Seja livre Mulher Seja livre Desta Enfermidade Seja livre Desta Opressão Seja livre Desta Possessão Seja livre Deste mal Seja livre Desta angústia A mulher Começa a sentir Que naquele Exato Momento O que se Apoderava Sobre a vida Dela Já estava Estava sendo Retirado Entenda Uma coisa A mão De Jesus Vai tocar Em você A mão De Jesus Tocará Na sua Casa A mão De Jesus Tocará Na vida Do cansado Na vida Do aflito A mão De Jesus Tocará Para trazer Libertação Para aquele Que não Aguenta Mais viver A vida Que está Vivendo A mão De Jesus Tocará Hoje Você sairá Daqui Aliviado Da tua Dora Hoje Você sairá Daqui Aliviado Dos teus Problemas Hoje Você sairá Daqui Aliviado Desta Depressão Desta Opressão Porque Pregador Eu já estou Vendo Jesus Colocando a mão E dizendo Seja livre Seja livre Seja livre Já tem Alguém Recebendo Algo De Deus Já tem Seja livre Seja livre Seja livre Das drogas Seja livre Da enfermidade Seja livre Desta possessão Seja livre Deste mal Aleluia Seja livre A verdadeira Liberdade Se conquista Andando Com Jesus A verdadeira Liberdade Se conquista Entregando A vida Para Jesus A verdadeira Liberdade Se conquista Quando nós Entregamos A nossa vida Para aquele Que pode Nos libertar E transformar A situação Da nossa vida Existe pessoas Que estão procurando A liberdade Nas drogas Você vai continuar Aprisionado Existe pessoas Que estão procurando A liberdade Ei Na bebida Você vai continuar Aprisionado Jesus disse Na sua palavra Eu sou o caminho A verdade E a vida E ninguém vai ao Pai A não ser por mim Jesus disse Na sua palavra Vinde A minha Jesus disse Na sua palavra Chegai-vos a mim E eu chegarei a vós Jesus disse Na sua palavra Eu vim para os Que estão doentes Porque os Que estão são Não necessita De médico Eu já venho Te trazer Esta palavra E dizer para ti Você não vai Permanecer Mais nenhuma Hora doente Você não vai Permanecer Mais nenhum Dia doente Você não vai Completar mais O ano Do jeito Que você estava Não Porque pregador Porque aquele Que te convidou Aquele que te Trouxe aqui Hoje Ele vai Batalhar Para ordenar Vitória Para tua casa Ele vai Batalhar Para ordenar Libertação Para tua família É por isso Que o nome Desta campanha Se chama Guerra contra o mal Só tem um Que pode guerrear No mundo espiritual Só tem um Que pode te ajudar O nome dele É Jesus De Nazaré Ele já chegou aqui Ele já está pronto Para trazer Libertação Para ti Ele já está pronto Para guerrear Em teu favor Ele já está pronto Para ordenar Seja livre Aleluia Quando a mulher Se aproxima Jesus repreende O que habitava Sobre a vida dela Jesus repreende A ordenância Do diabo Que se apoderava Jesus identificou O espírito Da enfermidade Há 18 anos Fazendo com que Esta mulher Andasse Encurvada Não é um dia Não é dois dias Não é três dias São 18 anos Da vida Desta mulher Que se passou Enfrentando Uma guerra 18 anos Que esta mulher Enfrentou Uma batalha 18 anos Que esta mulher Enfrentou Um desafio Na história Da sua vida Mas quando Teve o encontro Verdadeiro Com Jesus O diabo Não pôde Resistir O mal Não pôde Resistir Satanás Não pôde Resistir As obras Do diabo Não pôde Resistir Quando teve O encontro Verdadeiro Com Jesus Jesus vai colocando As mãos E dizendo Espírito da Enfermidade Saia A Bíblia diz Que na mesma hora A mulher Começa A endireitar-se Alguém Olha a situação Presente Alguém Começa a rir Alguém Começa a murmurar Alguém Começa a questionar Jesus não está Preocupado Com os seus inimigos Que ao ver O milagre Acontecer Na sua vida Vai questionar Não Jesus está Preocupado É com a tua alma Jesus está Preocupado É com você Jesus está Preocupado Com você Que chegou aqui Hoje Dizendo Se Deus não falar Comigo Eu não quero Saber de mais nada Jesus está Falando com você Que está Com o pensamento De se suicidar Jesus está Falando com você Que está Com o pensamento De abandonar A casa Abandonar A família E sumir Jesus está Falando com você Que está Deprimido Oprimido Jesus está Falando com você Que já fez De tudo na vida E nada mudou Mas hoje O encontro Verdadeiro Trará liberdade Para você O encontro Verdadeiro Trará transformação Para a tua alma O encontro Verdadeiro Com aquele Que transforma A vida do homem De dentro Para fora Mudará A história Que é da tua vida Ele só está Aguardando você Ele só está Esperando a tua Decisão Ele só está Aguardando você Levantar a cabeça E dar o primeiro Passo E Jesus Abraçará A tua alma E o inimigo Não terá Mais poder Porque pregador Porque quem Entrará Na tua casa Para ser Hóspede É maior Do que o teu Inimigo Que te oprime Ele cuidará De ti Ele agirá Por ti Ele transformará A história Da tua vida Aleluia Só tem um Que pode ajudar O homem O nome dele É Jesus De Nazaré Só tem um Que pode te dar Força Para vencer O nome dele É Jesus De Nazaré Só tem um Que pode transformar A situação Da tua vida O nome dele É Jesus De Nazaré Só tem um Que pode levantar O homem Ele se chama Jesus De Nazaré Só tem um Que pode arrancar O câncer Pela raiz O nome dele É Jesus De Nazaré Só tem um Que pode dar Força Para você Sair do mundo Das drogas Da criminalidade O nome dele É Jesus De Nazaré É por isso Que ele disse Eu sou único O caminho A verdade E a vida E ninguém Vai ao pai A não ser por mim Chama por ele Hoje Grita por ele Hoje E ele atenderá A dor Da tua alma E ele atenderá As aflições Existentes Dentro de você E ele arrancará Aquilo que te oprime De dia Aquilo que te oprime Da noite Aquilo que te oprime Pela madrugada Sairá com a presença Do homem chamado Jesus Jesus de Nazaré Chama por ele Grita por ele Chama por ele Jesus Conforme a mulher Está se aproximando Jesus já está Enxergando Que aquele seria O último dia Do sofrimento Dela Quando a mulher Se aproxima De Jesus Jesus já vai Dizendo Estás livre Mulher Desta enfermidade Estás livre Desta opressão Do diabo Que habitava Sobre a sua vida A bíblia A bíblia diz E esse Se deixa Amanhã O diabo Está massacrando A tua alma Se deixa Para amanhã O diabo Está feio Ele massacrando A tua casa Massacrando A tua família Se deixa Para lá Você está Sofrendo A cada dia A cada instante A situação Está só Piorando Se deixa Para lá Está causando Um transtorno Muito grande Dentro de você Não deixa Para amanhã O que Jesus Quer fazer Hoje Na sua vida Se esta mulher Vai antes Ao encontro De Jesus A história Da vida Dela Não ficaria Há 18 anos Padecendo Não Se esta mulher Chegasse Ao encontro De Jesus Muito antes Ela não Sofreria Como ela Sofreu Tem pessoas Que sofrem Porque quer Jesus está Batendo na porta E está dizendo Hoje eu vou entrar Jesus está Batendo na porta E está dizendo Eu vou te dar saúde Jesus está Batendo na porta E está dizendo Eu vou te libertar Mas o coração Permanece duro Hoje é dia De abrir o coração Para ele Hoje é dia De dar um passo Para ele Hoje é dia De tomar uma decisão Ei A Bíblia diz Quando ouvires A voz O Senhor Teu Deus Não endureçai-vos O vosso coração Ele te convida Para viver Uma vida nova Ele te convida Para viver Uma vida Transformada Ele te convida Para viver Uma vida Diferente Ele te convidou Hoje Para dizer Para ti Quer completar Mais um ano Doente Não Eu quero Entregar a ele Então abre O teu coração Já grita Já grita por ele Chama por ele E deixa A mão dele Trabalhar Deixa A mão dele Trabalhar Aleluia Aleluia Quando o povo Viu Que aquele Demônio Havia saído Da vida Daquela mulher Que a mulher Endireitou-se A bíblia A bíblia diz Que o chefe Da sinagoga Ele começou A rir Porque aquele Dia era Dia de sábado Jesus Sabendo O pensamento Jesus Sabendo O que estava Acontecendo Jesus Já vai se aproximando E dizendo Por que Que vocês Estão rindo No coração De vocês O que Que vocês Estão Deixando Passar Na mente De vocês O que Que vocês Estão rindo Aí Vocês Estão O que Está Questionando O que É Mas porque Hoje É dia de sábado Hoje Não é dia De curar Hoje Não é dia Seis Dias É mister Que o povo Faça o que Eles quiser Mas no dia De sábado Nós temos Que ter Um outro Tipo de reverência Nós temos Que adorar Nós temos Que fazer Jesus Olhou e disse Qual dentre Vós No dia De sábado Não leva Um animal Para beber Água Qual dentre Vós Tendo um animal Com sede No dia De sábado Não leva Água Para o animal Beber Alguém levantou E disse Eu levaria Jesus disse Vocês podem Fazer o bem A um animal Por que eu não posso Fazer o bem Para esta Que também É filho De Abraão Que está Dezoito anos Padecendo Com o espírito De enfermidade Jesus afirmou Mais uma vez Seja livre Mulher Seja livre Mulher Seja livre Mulher Seja livre Mulher Seja livre O diabo Não vai completar Mais um ano Oprimindo a tua vida Não Eu trago Uma palavra De Deus Para você Seja livre Seja livre Seja livre Das drogas Seja livre Da enfermidade Seja livre Da opressão Seja livre Do desespero Seja livre Da opressão Levanta esta mão Levanta esta mão Para receber Tua casa Será livre Tua família Será livre Porque pregador Eu já estou vendo A mão do mestre Chegando Eu já estou vendo A mão do mestre Tocando Eu já estou vendo A mão do mestre Arrancando Ei A batalha Será vencida Quem vai vencer Não é satanás Quem vai vencer É o homem Chamado Jesus De Nazaré Olha ele Chegando aí Para te ajudar Olha ele Chegando aí Para te levantar Olha ele Chegando aí Sinta a presença Mano Entra outro ano Doente Jesus está dizendo Vou colocar Um ponto final Vou colocar Um ponto final Vou colocar Um ponto final Deixa eu ver Quem quer viver Algo novo Levanta esta mão Para adorar A ele Só tem um Que pode Te socorrer Aleluia O nome O nome dele É Jesus De Nazaré O maior Interessado Em tirar você Desta situação Que você está Vivendo Ele se chama Jesus De Nazaré Só tem um Que pode Resolver Os teus Problemas Restaurar Sua saúde Ele se chama Jesus De Nazaré Só tem um Que pode Transformar A sua vida De dentro Para fora O nome dele É Jesus De Nazaré Só tem um Que pode Dar alívio Para tua alma Para tuas noites Mal dormida Ele se chama Jesus De Nazaré Quando Jesus Deu a palavra O chefe Da sinagoga Abaixou a cabeça Por que pregador? Porque eles estavam Acostumados Apenas a liturgia Diária De adoração Apenas a liturgia Diária Leitura Do pegaminho Eles só estavam Acostumados Meus queridos irmãos Apenas as coisas Que havia Dentro do templo Coisas pequenas Eles não estavam Acostumados Com milagre Mas quando Viu o milagre Acontecer Eles quiseram Questionar Enquanto eles Questionavam Existe o grupo Que adorava Enquanto eles Questionavam Existe o grupo Que testemunhava Enquanto eles Questionavam Jesus ia colocando As mãos Sobre o doente Ia curando Ia colocando As mãos Sobre os oprimidos Ia libertando Ia colocando As mãos Sobre os paralíticos Ia levantando Isto vai acontecer Hoje Na sua vida Porque pregador Tem alguém Questionando Dizendo Ela não pode Ser curada E Jesus Está dizendo Eu curo Quem eu quero Opero na hora Que eu quero Faço como eu quero E hoje É o dia Do teu milagre Hoje é o dia Da tua cura Hoje é o dia Da tua restauração Hoje é o dia De você sair daqui Levantando a mão E agradecendo A ele Porque pregador Porque vai viver O encontro Verdadeiro Vai viver O encontro Que transforma Vai viver O encontro Que muda A história Do cansado E do oprimido Você quer? Então levanta a mão Para adorar a ele Aleluia Jesus convidou você Jesus lançou Um convite Para você Jesus sabendo Que você estava Nesse estado Há muito tempo Ele disse Hoje ela vai Na minha casa Eu vou falar Com ela Hoje ele vai Para minha casa Eu vou falar Com ele Você não vai Voltar para sua Cabeça Mas de cabeça Baixa Envergonhado Pelos demônios Não Hoje você vai Voltar para sua Casa de cabeça Erguida Adorando a este Deus Hoje você Não vai voltar Para sua casa Meu filho Com vontade De sumir de lá Não Hoje você vai Voltar para sua Casa e vai dizer Até aqui Me ajudou o senhor E vai continuar Me ajudando Hoje você Não vai voltar Para sua casa Dizendo Mais um dia Oprimido Não Hoje você Vai voltar Para sua casa De cabeça Erguida Dizendo Com grande É o meu Deus Ele é Deus Que quando Nós adoramos Ele atende A nossa adoração E transforma Nossas lágrimas Em cântico De vitória